Príncipe Harry quase mostra os filhos, que tão falar dos filhos, né, em Vise Kids, como tão sendo conhecidos, até mesmo na imprensa, na imprensa tradicional. Gente, eu não queria ir por esse caminho. Eu juro pra vocês que eu quero acreditar que esses filhos existem, que essas crianças existem, que a Megan não foi burra o suficiente pra não botar esse menino no mundo. Mas tá cada dia mais complicado. Tá cada dia mais difícil. Porque ontem, foi ontem que aconteceu? Foi ontem. Ele, do dia que eu tô gravando esse vídeo, né, ontem do dia que eu tô gravando esse vídeo, ele quase, quase deu uma prova ali de que essas crianças existem. Mas, ficou na promessa. Por quê? Ele tava participando de um evento, chegou a tirar o celular do bolso, mas não mostrou a tela. É, minha filha. Mostrou um monte de tela atrás dele, mas a dele mesmo ficou na promessa. Vamos falar sobre isso, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, siga a gente também lá no Instagram, arroba detretoshow, custa nada e é de graça. Segundo uma reportagem da Vanity Fair, Príncipe Harry diz que seus filhos Archie e Lilibet estão na tela de bloqueio do telefone. Mas não chegou a mostrar. Isso aconteceu ontem em um evento que se chama Clinton Global Initiative. É um evento que acontece, ele é anual, né, ele foi criado pelo Bill Clinton, até trouxe aqui uma... Porque eu não conhecia, né, sobre esse evento. E já tinha escutado falar, já tinha, se não me engano, acho que até o segundo ano que eles participam, que a Archie participa. Mas, não me lembrava de... pra que que servia e tal, né. Então, é uma iniciativa, um programa, né, anual, que ajuda a desenvolver a próxima geração de líderes empreendedores sociais. Tem muita gente nova, inclusive o Príncipe Harry passou por uma saia justa ali, com o pessoal mais novinho também, né, umas meninas mais novas. E aí, né, através desse modelo de compromisso com a ação, que é essa iniciativa, o... eles chamam de CGI, né, que é o Clinton Global Initiative. Ele desafia jovens líderes e empreendedores a se tornarem agentes de mudança social positiva. O Príncipe Harry, ele já tá uma cacura? Já. Ele fez... ele quarentou, né, já não é tão jovem assim, mas... Mas, assim, ele deu voz a algumas pessoas que são um pouco mais jovens do que ele, né. Volto a dizer, a iniciativa deles sempre é muito boa, né, o Harry, ele tava lá pra falar sobre a Parents Network, que é aquele serviço lá que a Archwell, fundação dele e da Megan, acabou lançando, que é pra apoiar pais, né, que tiveram filhos e perderam filhos de uma forma muito trágica pras redes sociais, que é uma iniciativa também muito positiva, mas que fica ali na... na... na falta de... de você desenvolver melhor esse projeto. Porque fica muito no... aí vamos discutir. Crie, 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 discutiu? Nem tanto, né, serviu? Pra quantos pais? Quantos pais que você tá ajudando? Crie, crie, umas vezes uma meia dúzia. Vai pra frente? Crie, 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 parece mais um negócio de... um golpe publicitário do que qualquer outra coisa, mas, enfim, né, tá aí, existe. É um projeto que existe. E aí, é... é o seguinte, essa Parents Network, lá no site da Archwell Foundation, tá escrita assim, ó, Parents Network. Entendemos que o desejo de conexão está enraizado na nossa humanidade coletiva, porque é uma crítica ao excesso, né, do uso de redes sociais pelos adolescentes, jovens adolescentes. É por isso que essas plataformas devem ser um destino onde os jovens possam comunicar, prosperar e aprender, falando das redes sociais. Em vez disso, os espaços online são projetados para manter nossos filhos navegando e aguardando a próxima notificação, curtida ou comentário. Sem normas de segurança em vigor, as plataformas estão a veicular conteúdos inadequados e perigosos, deixando a porta aberta ao abuso, ao cyberbullying e a propagação de material nocivo. Isso aqui, ó, tá vendo? De novo, válido, extremamente válido, né, eu concordo em tudo que tá escrito aqui, né, e até essa questão do Twitter eu fui super a favor de derrubar e tal, porque é um lugar que é terra sem lei. Tem tudo que vocês imaginarem lá dentro do Twitter. Tem imagens dos conflitos que estão acontecendo lá, né, Israel, Palestina, tem imagens. Não preciso nem dizer do que, né, que são essas imagens, pois é. Tem imagens inadequadas ali de fácil acesso para crianças e adolescentes, né, imagens de pessoas desnudas, se é que vocês me entendem, fazendo coisas que não são para jovens e adolescentes, né, provavelmente não são, né, não era para ser, né, um conteúdo não era para ser, que é um conteúdo para maiores de 18, se é que vocês me entendem. Então tudo tá liberado nessa plataforma. Então realmente, assim, precisa existir uma regularização mundial, né, cada país tem que trabalhar com tudo isso. Agora, se essa Parents Network vai servir para alguma coisa, não sabemos. E aí ele tava lá para poder falar sobre isso, ele falou sobre outras coisas, né, foram, aconteceram vários que eles chamam de painéis, né, foram vários painéis de discussões ali que aconteceram. E esse do Parents Network, ele, no discurso do Príncipe Harry, ele começou a falar, né, e tal, e não sei o quê, e aí o ápice do discurso foi o seguinte, ó. Minha tela de bloqueio é uma foto dos meus filhos, isso o Príncipe Harry falando. O que está no seu, né, na sua tela de bloqueio? Ele questiona. Essas crianças e milhares mais significam o mundo para suas famílias. Os rostos bonitos que você vê diante de você, seus sorrisos, seus sonhos, ele acrescentou que eles foram perdidos cedo demais por causa das redes sociais. E aí atrás dele apareciam várias telas, né, com fotos de crianças, não sei se aquele era de verdade ou se era um banco de imagens, só para ilustrar mesmo, né. Estas não são problemas distantes. São epidemias que atualmente testam a nossa resolução e elas não podem ser ignoradas. O que ele estava dizendo. E aí ele pega, o Thiago vai botar para vocês aí o vídeo, mas ele pega assim, ele está com o blazer, né, aí tira assim, e ele fala, ah, a tela do meu celular são os meus filhos, aí puxa assim. Aí eu crente que ele ia virar. Não virou. Ainda deixou assim, ó, fechado. Ele deu uma leve, ficou meio que de lado assim, mas dá para ver que a tela estava fechada, né. Ou desligado, não sei o que que era. O celular estava fechado, estava até desligado para não correr o risco, né. E aí ele voltou de volta. Voltou de volta lá no blazer. Por que que não mostrou essas crianças? Será que é mesmo? Pois é. Aí uma outra crítica que as pessoas fazem também ao Príncipe Herrick, é que ele é muito despreparado para essas coisas. Porque um painel, quando você vai, ainda mais no papel dele, né, porque como essa iniciativa aqui é para falar sobre jovens, ou para colocar jovens em uma posição de discussão e tal, na verdade a função dele é mais como um mediador, né. Então ele sentou ali com umas meninas também, e aí assim, foi uma coisa totalmente constrangedora, porque ele botou umas meninas lá para, botaram, né, umas meninas para conversarem com ele. Ele não teve a pachorra, porque ele foi o primeiro a sentar numa cadeira, e aí depois os três meninas entraram. Ele não teve a pachorra de cumprimentar essas meninas. E aí saiu falando. E ele estava meio, você via que ele estava meio despreparado, que ele não sabia muito o que, nem o que perguntar direito para essas meninas. Ele dizia, ai, vocês são o futuro. Então, já que vocês são o futuro, o governo tinha que dar mais, é, hum, hum, não sei, porque ele não sabia o que ele tinha que perguntar para essas meninas. Zero preparo que fizeram com ele, né. Ou então ele não teve interesse mesmo, né. Foi jogado aos lobos, pode ter sido também. Ele, aquela voz dele de bulldog, né. Gente, olha, o Cadu, que era o meu cachorro que tinha 18 anos, quando estava para morrer, ele estava com essa voz. Ele latia assim, que nem o Príncipe Harry falava. Não sei se é o tabaco, né. Não sei se é outro tabaco. Não sei se o outro tabaco atinge também as cordas vocais, né. Aí, não sei, né. Porque aí, geralmente, é uma figa com uma fala mais mansa e tal. Ele é até mais rapidinho, assim. Para uma pessoa que faz, né, que é formada em jardinagem. Se é que vocês me entendem. Ele até que é bastante, né, bastante ansioso. Pois é, aí foi um fiasco. Depois, além disso tudo, além da gente não conseguir ver o rosto dos pequenos, que ele esconde tanto, ainda usa... Eu comecei a acreditar até que essa criação da Parents Network é para ele esconder também o... Aliás, não para ele se esconder, né. Para ele usar como uma muleta mesmo o fato de que, ai, não quero mostrar meus filhos porque a internet é podre. A internet vai acabar com a vida dos meus filhos. O que ele não está errado não, tá. Porque, realmente, não tem que ficar mostrando criança na internet. Eu acho meio perigoso, né. Ainda mais numa posição que nem a dele, né. Uma pessoa famosa e tal. Mas, que é estranho, assim, mostrar nunca. Aí eu acho esquisito mesmo, viu. Aí vão me desculpar, mas é esquisito. Mas, até então, ainda acredito que esses meninos aí estão sendo criados, talvez, por terceiros, né. Isso aí não duvido. Mas que existem, existem. Eu acho, né. Mas, também, não duvido mais, assim, se algo acontecesse e realmente foram, sei lá, crianças de computação gráfica, eu não vou me espantar. Juro para vocês. Aí, depois, ele foi num outro painel que falava sobre os parques africanos. Vocês lembram dessa história? Eu contei para vocês, acho que no começo do ano, que foi outra treta também. O que acontece? Ele tem um cargo nessa associação, talvez. Aqui tem um nome mais correto. Quer ver? Chama African Parks, né. Que administra 22 parques nacionais e áreas protegidas em 12 países do continente africano. E aí, o príncipe Harry, ele é listado como membro do conselho dessa organização, né. Da African Parks. Sem fins lucrativos e tal, né. Enfim. Ele serviu, inclusive, num passado como presidente da organização, né. Ficou por seis anos lá e tal. E aí, ele teve um painel, né. E aí, a revista People, já falei para vocês que é uma revista totalmente Harry e Meghan friendly, né. Meio chapa branca aí para os dois. Ela fez uma matéria escrita assim, ó. Príncipe Harry se junta ao painel moderado por Kate Corrie, como moderada, né. Ela é uma pessoa que estava ali fazendo, é uma jornalista americana, que estava ali fazendo a moderação e tal entre as pessoas. Discutindo parques africanos, uma causa que ele apoia, né. Há muito tempo. O Duco de Sussex está envolvido com a organização de conservação desde 2016 e tal. E aí, estava lá, né. Um monte de gente. Tem muitos americanos que estão à frente dessa organização. Tem muitos ingleses também, né. Britânicos e tal. E aí, se não me engano, estavam também os reis de Lesotho. E aí, menino, o que acontece? Primeiro, lá em janeiro, eu falei para vocês que essa organização, ela foi investigada por alegações de... Vocês entenderam, né. Violência contra a mulher. E de tortura também. Por quê? Porque nesses parques, nos arredores desses parques, tem aquelas populações que seriam originárias, né, indígenas ou coisas assim. Não sei qual seria a forma correta de... Seria a nomenclatura correta, né. E tem também, obviamente, tem pessoas ali que são caçadores, né. Porque ali também tem animais. Animais que custam muito dinheiro num mercado paralelo. Ou partes desses animais. Ou animal inteiro também, né. Então, custam muito dinheiro, assim. Então, aí tem casos de corrupção dentro dessa organização, né, de caçadores que acabam molhando a mão ali de pessoas responsáveis pelo parque. E aí tem casos também de funcionários dos parques que pegam as menininhas, né, dessas populações originárias. E aí fazem coisas que vocês já imaginam do que eu estou falando, né, coisas que não deveriam. E são muitos casos. Não é só um caso isolado, não. São muitos mesmo. Inclusive, essa matéria que eu peguei foi até uma matéria do The Guardian, que ele fez em janeiro. Que é, assim, muito legal. E aí, muito legal, né. É péssimo tudo isso que aconteceu, mas a matéria em si é muito esclarecedora. E aí ela fala, ó. Uma instituição de caridade de vida selvagem, que tem o duque de Sussex como membro do conselho, está investigando alegações de... E tortura por seus guardas na República do Congo. Mais uma vez, né, já falei pra vocês, leiam O Sonho do Celta, que é um livro que mostra a cagada que a Inglaterra fez lá no Congo. E repetindo aqui, né. Mais uma vez, agora o Conselho de Americanos também, né. Ai, que maravilha. É isso. Aqui ele continua. Guardas administrados e pagos pela instituição de caridade se envolveram no espancamento e tortura de povos indígenas nas florestas tropicais da República do Congo, de acordo com alegações relatadas pela primeira vez pelo Mail on Sunday, que é uma publicação inglesa. Um comunicado do Conselho da African Parks, que é essa organização que cuida dos parques, e do chefe executivo, disse que tinha uma abordagem de tolerância zero ao abuso e estava comprometido em defender os direitos dos povos locais indígenas. O que é mentira, né, porque até então nada foi feito de janeiro até agora, né, nada foi dito e tal. E aí a foto também, gente, é incrível, né. Nossa, sem militância, vocês sabem que eu não sou a pessoa que fica problematizando demais as coisas, mas essa foto aqui não teve como não comentar. Porque tirando a pessoa que está no meio, que se não me engano é a rainha de Lesotho, todos os outros que estão presentes na foto parecem até mesmo os moradores de um condomínio no bairro Batel, lá de Curitiba, que eu nunca vi tanta gente loira polaca na minha vida. Numa mesma foto, né. Essas são as pessoas que estão à frente da African Parks, né. É, menina, nossa senhora, hein. Eita, que representatividade que estão levando aqui. E olha que eu não sou muito falado demais, aqui está demais, né. Não sei, acho que deram uma exagerada. Esse encontro também com o African Parks, o outro painel lá que eu falei para vocês, né, do Parents Network, foi gravado, tem no YouTube para todo mundo assistir e tal. Esse do African Parks, assim, há tanta polêmica que tem envolvendo essa organização, que não foi público. Foi totalmente fechado. Só quem estava... As únicas imprensas que estavam ali foram selecionadíssimas, né. Por exemplo, People Magazine, pro Harry e Meghan, né, que recebem uma query aí dos dois. As fotos foram distribuídas pela Archwell também, né. Então, tinha um fotógrafo só, que era esse fotógrafo da Archwell Foundation, que podia distribuir essas imagens. Enfim, né. Só se complicando. Esses dois, gente, eles estão, assim, descendo, só a ladeira abaixo. E não tem... É aquilo que eu falo para vocês, assim. Para você mexer com qualquer coisa, ainda mais, assim, com coisas que têm essa visibilidade tão grande quanto as que eles querem entrar, né. Por exemplo, aqui, né. Você está à frente de quantos painéis? Acho que ele estava em três ou quatro painéis aqui desse CGI. Era muita coisa. Então, você fazer feio, não é demais? Estava na cara que ele não estava gostando também, né. Ele não estava curtindo muito. Até porque, para você fazer uma apresentação dessa, você tem que ensaiar, você tem que decorar. Essa mesmo aí que ele fala do celular, era uma coisa tão ensaiada. Esse negócio dele tirar o celular e botar... Foi tão ensaiado. E ele é tão ruimzinho. Ô, menina, deu até dó, viu. Pois é, mas olha só o que meteram. E a outra coisa, está todo mundo na imprensa internacional, está todo mundo falando que ele está flying solo, que ele está voando sozinho agora, porque a Megan não estava aí junto dele. Pois é. Tem um boato aí também, mas isso aqui realmente é, assim, um boato, boato mesmo, né. Um boato que veio da lava. Da lava não, da vala. Da vala das redes sociais, chamada Twitter, né. Que me mandaram um printzinho falando, foi até uma seguidora daqui do canal, falando que supostamente o príncipe Kurupira estaria buscando auxílio com Kevin Costner, que também passou por um divórcio, assim, milionário e conseguiu finalizar, né, sem perder muita coisa. E aí, supostamente, o príncipe Harry estaria procurando aí também a mesma coisa pra poder se livrar, né, sem se lascar muito. A única coisa que ele vai se lascar é com os filhos, né. Se é que eles existem, mas ele vai se lascar. Porque aí, realmente, ele não vai conseguir tirar essas crianças dos Estados Unidos, não. Não vai ter lei na vida que consiga tirar esses meninos de lá. Por conta da Convenção de Aya, né, que diz que a última residência das crianças nos últimos, acho que, três anos, uma coisa assim, é o que é válido, né. Então, elas não podem sair desse lugar. E como Estados Unidos, né, obviamente. Então, aí, minha filha, Inês já é morta, como diriam os portugueses. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. O que você achou disso tudo, hein? Quase vimos uma foto atualizada de Artibaldo e Lilibet? Quase. Quase vimos. Será que existem mesmo? O que você acha? Deixa aí nos comentários. E esses parks aí? Né, esses African Parks? Tá bem representado? Você acha? Você acha que essa organização é, assim, uma organização ótima mesmo, né? Que pessoas do bem estão à frente? Não sei. Deixa aí seus comentários também. Falar nisso, em outubro, tá vindo aqui no Brasil a rainha da Dinamarca, pra poder dar uma de britânico também, né? Pra ficar coisando, coisando é ótimo, né? Pra ficar cutucando na floresta amazônica, lá. O que que tu quer lá, minha irmã? Vai lá pra Manaus. Eu sei bem o que que tu quer, né? Porque a Europa já tá toda destruída, aí agora quer ficar encalacrada por aqui, né? Pra poder pegar o resquício que ainda tem. É, gata. Tamo de olho, hein? Tamo de olho na senhora. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. um beijo, um queijo e até a próxima.